A imagem do aquecimento de goleiro na tarde desta segunda, Ricardo Strauss e amigo do Linha Verdade, representa o que o São já vem fazendo no Criciúma Esporte Clube. Sempre em véspera de jogo, a equipe do Tigre acaba sendo vetada, pelo menos para a imprensa, de não mostrar as imagens da parte tática do time titular do Criciúma Esporte Clube. Atrás de mim, os jogadores fazendo o aquecimento, um trabalho mais leve, que o Jean da Rosa mostrou no começo desta reportagem, e o Criciúma Esporte Clube, considerado titular, que eu olho neste momento, não pode ter imagens do nosso Jean da Rosa, que é o cinegrafista, tem o time titular com a seguinte formação, Luiz, Maicon Cisenando, Thales, Derlan e Marlon, Eduardo, Wesley, Foguinho e Daniel Costa, e na frente Reinaldo e Léo Gamalho. Esse deve ser o time, a base do Criciúma, que jogará amanhã à noite contra o West, e só tem um resultado, vitória, empate ou derrota, nada disso. Criciúma precisa vencer, e vencer bem, amanhã à noite. A obrigação, o Criciúma tem sempre de fazer o melhor, independente de onde jogar, como jogar, a posição é totalmente incômoda, a gente precisa do resultado, mas tu não pode atacar de qualquer jeito, tem que ter organização, porque a frente tu também enfrenta uma outra equipe com condições e com qualidade. Então, é jogado dentro de campo, e vamos tentar, como eu falei, fazer um jogo de boa qualidade, para que a gente possa alcançar o objetivo nosso. Este foi o técnico Wilson Watter Kemper, falando aqui no Linha Verdade, Criciúma Esporte Clube está concentrado, nesta terça, o Wilson conversa com o grupo de jogadores, o Maringá também deve conversar com o grupo de atletas, e o Criciúma joga à noite. Vencer é obrigação, se vai sair da zona de rebaixamento, é uma outra história, mas é claro que a gente sempre torce, aqui no Linha Verdade.